Bom, esse papo aqui do Fred Nicasso com a Domitila, né? Fred disse que o Black obrigatoriamente tem que votar com o fundo do mar. Domitila disse que concorda, mas que não tem que deixar a Black decidir sozinho para que não pareça ser o que as meninas apontavam nele, de ser influenciável. Aí o Fred diz aqui, ó, vai ser ótimo Black ir sozinho para o paredão do nosso quarto e Amanda, Aline, Larissa e Bruna, porque a nossa torcida se junta para eliminar uma delas. Domitila fala, é isso. Nesse mesmo papo, Domitila fala também que nessa configuração aí, o César Black, ele possa sim ter se queimado na parte dele ter ido para o quarto das meninas, porque se ele estivesse no quarto deserto, seria legal. O Fred Nicasso fala, pô, seria perfeito, falando para o Alfaça ali no momento, né? Seria perfeito, cara. Se ele, a jogada que ele fez foi perfeita, porém o erro dele foi ter ido para o quarto das meninas. O Fred Nicasso fala aqui, né? Que tudo que ele fez foi certo, não vou estar na vida e tal, mas, olha só, o dado de quarto, ele deu uma missão para um, para desesplicar e usar contra ele. Então, vamos lá.